A Organização Mundial da Saúde estima que até 320 mil pessoas morrem por afogamento todos os anos, para não mencionar aqueles comidos por criaturas marinhas. Hoje, reunimos uma lista dos 5 lugares mais perigosos para nadar no mundo. Preste atenção para não se tornar mais uma estatística. Onde ocorrem a maioria dos ataques de tubarão? Qual é o lago mais mortal do mundo? E como um lugar ganhou o apelido de Cemitério do Mergulhador? 5. Lago Vitória, África É o maior lago da África. Suas costas tocam a Tanzânia, Uganda e Quênia. E como principal reservatório do Rio Nilo, o Lago Vitória é essencial para a vida de milhões de pessoas. Mas também é conhecido como o lago mais perigoso do mundo. Por causa de suas águas quentes, profundidade máxima de 80 metros e muita umidade, gera energia potencial convectiva, clima errádico, caracterizado por muita nebulosidade, fortes tempestades e ondas fortes. Os barcos que os pescadores usam não aguentam as ondas altas e as tempestades. Além disso, geralmente estão sobrecarregados. Muitos pescadores não podem comprar coletes salvavidas. E alguns pescadores não sabem nadar. Tudo isso resulta em até 5 mil mortes por ano, de acordo com autoridades locais. O Lago Vitória também é o lar de grandes populações de hipopótamos e crocodilos. Ambos são altamente perigosos e responsáveis por centenas de mortes todos os anos na África. A maioria dos acidentes de barco no Lago Vitória não são relatados. E, geralmente, é um caso trágico de pessoas locais serem apanhadas no lago em condições meteorológicas extremas e em barcos que não estão em condições de navegar. Então, se você planeja uma viagem ao Lago Vitória, evite sobrecarregar o barco. Não se afaste muito da costa e use um colete salvavidas. 4. O Buraco Azul, Egito Tem 120 metros de profundidade. Um pouco menos do que o Great Blue Howl em Belize. Mas este sumidouro ganhou o apelido de Cemitério do Mergulhador. Especialistas dizem que deve o nome principalmente ao arco e o túnel subaquático nele. Fica a 56 metros da superfície. Então, as pessoas pensam que podem alcançá-lo com equipamentos de mergulho recreativo. À medida que nadam cada vez mais fundo, o oxigênio no ar comprimido que respiram torna-se tóxico e eles obtêm narcose de nitrogênio aumentado. Finalmente, os mergulhadores podem descobrir tarde demais que não estão usando o equipamento necessário. Não há registro de quantas pessoas morreram no Blue Howl, mas alguns mergulhadores experientes acham que pode ser até 200 pessoas. Considerada uma experiência de mergulho extrema, as mortes do Blue Howl também aconteceram com pessoas que usaram o local para mergulho de superfície, tornando a causa de sua morte um mistério. Os mergulhadores que perderam a vida no Buraco Azul eram considerados mergulhadores técnicos altamente treinados, e muitos eram instrutores de mergulho. Se você estiver fazendo snorkel ou mergulho aqui, deixe seu ego na praia e esteja devidamente equipado. 3. Praia de Hanakapiai, Havaí Esta praia fantástica, acessível apenas pela trilha Kalalau, é famosa por suas correntes de retorno assassinas, que podem varrer pessoas a 10 quilômetros da costa mais próxima. Foi relatado que nos últimos anos, 83 pessoas foram mortas por essas poderosas correntes. A zona de alcance das correntes é tão grande, que os corpos de pelo menos 15 vítimas de afogamento nunca foram recuperados. Se uma corrente de retorno pegar você, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos aconselha você a não tentar combatê-la. Você só vai ficar exausto e se afogar. Então vá com ela e tente nadar paralelamente à costa. Em algum momento, você estará fora da corrente de retorno. Um famoso sinal de alerta mostra mais de 80 marcas, representando aqueles mortos por correntes invisíveis na praia. Ele serve como um lembrete gritante para ficar longe da água. 2. Volusia, Flórida De acordo com o International Shark Attack File, a Flórida tem mais ataques de tubarão a cada ano do que qualquer outro lugar do mundo. Entre 2011 e 2020, 242 ataques de tubarão não provocados foram relatados na Flórida. Quase um terço do total de ataques em todo o mundo. E a Flórida tem seu próprio campeão local. O Condado de Volusia registrou o maior número de ataques, com 320 mordidas no total desde 1882. Se for tarde demais e um tubarão o avistar, os especialistas aconselham manter contato visual com ele. Isso fará com que se sinta menos confortável atacando você. E vamos torcer para que mude de ideia. Os ataques de tubarão aqui não costumam ser fatais, é verdade. Mas quem pensa em entrar no oceano infestado deve sempre fazer a si mesmo a pergunta. Vale mesmo a pena o risco? Várias espécies foram avistadas aqui, incluindo grandes tubarões brancos. E os cientistas estimam que quem já nadou neste lugar esteve a menos de 3 metros de um tubarão. 1. Lago Boiling, Dominica Este lago de 60 metros de largura é uma cratera vulcânica preenchida por riachos subterrâneos e água da chuva. Os gases vulcânicos que a cratera explode aquecem a água até 92 graus Celsius. É preciso ter muito cuidado no lago. As laterais são íngremes e embora a colina acima do lago ofereça as melhores vistas, as rochas geralmente são muito escorregadias. Hoje, o lago parece um caldeirão de água borbulhante azul acinzentada, que geralmente é envolta em uma nuvem de vapor. Mas de vez em quando, a temperatura e o nível da água caem e alguns turistas se aventuram na água. Em 1900, o lago parou de ferver por um mês e um grupo de turistas se aventurou até a cratera para dar uma olhada. De repente, a cratera explodiu um gás sulforoso, nocauteando dois dos visitantes, que caíram para a morte fervente. Alguns anos atrás, o lago parou de ferver novamente e algumas pessoas foram vistas nadando em suas águas mornas. Mas especialistas dizem que é apenas uma questão de tempo até que o lago de repente comece a ferver novamente. Então, deixe as boias em casa ao visitar este lugar. Bom, é isso. O que vocês acharam desses lugares? Seria uma boa evitar todos eles. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim você fica por dentro dos mistérios e curiosidades. Até a próxima! E aí